Uma das grandes divergências no painel sobre o futuro do 5G foi a questão da banda larga fixa no 5G, o FWA. Na sua opinião, o FWA vai pegar ou não vai pegar? Uma boa pergunta, né? Nós, da ONG, ao longo de muitos anos, os fabricantes vêm nos acusando de ser pessimistas com o FWA. E é engraçado, porque agora nós somos um pouco mais otimistas. Nós temos visto ao redor do mundo casos de operadoras puramente móveis que lançam uma oferta 5G FWA competitiva contra a fibra. Então, a gente vê também operadoras lançando o FWA para complementar áreas que elas têm problemas de cobertura ou de capacidade em determinadas regiões. Então, isso nos dá alguns indícios de que pode sim ter um mercado interessante no FWA no futuro. A gente não deve focar tanto no custo do dispositivo, do CPE agora, porque está no começo do ciclo. A gente já sabe como isso funciona. Você tem grandes operadoras ao redor do mundo já anunciando que vão ter soluções FWA. Isso vai fazer com que o preço dos dispositivos caia. É um ciclo natural conhecido. A gente sabe que isso vai acontecer. A gente já tem alguns indícios, até eu comentei no painel mais cedo, dos Estados Unidos. As próprias operadoras de cabo americanas colocaram como uma das razões do churn elevado deles do último trimestre ofertas de FWA 5G nos Estados Unidos. Então, são indícios que nos dão a entender que existe. Agora, nunca vai deixar de ser um mercado, diria, de nicho. Para complementar determinados gaps de mercado, para pegar, por exemplo, uma operadora móvel que não tenha uma solução fixa, e ter, enfim, lançar uma solução fixa competitiva, para poder realmente ter uma oferta competitiva no mercado. Então, é um mercado de nicho, maior do que foi até então com 4G. Então, eu sou um pouco, diria, moderadamente otimista com o FWA. 5G é B2B ou B2C? Eu costumo falar que o B2C dá escala, porque ninguém vai construir uma rede nacional de 5G, se não for para atender um mercado massivo, e esse é o mercado B2C. Oportunidades de rentabilidade do B2C existem, mas são mais limitadas e são mais difíceis de se atingir. B2B é onde você vai conseguir, a operadora vai conseguir a rentabilização. É ali que você vai conseguir, enfim, ter soluções fortes o suficiente, profundos o suficiente, para apoiar a transformação de diversos setores da economia. E é ali que você vai ter, na operadora, a oportunidade de monetização. Então, um te dá a escala, o outro vai te dar a rentabilização. O Brasil está fazendo de forma correta a implantação do 5G? O Brasil, acho que é um caso bastante interessante. Nós mesmos, na ONDA, temos recebido perguntas de reguladores e operadoras ao redor do mundo sobre o que aconteceu no Brasil no leilão. É um leilão que trouxe novos entrantes, é um leilão que trouxe metas de implementação bastante interessantes. Eu não me lembro, no 3G, no 4G, das três operadoras lançarem as tecnologias em menos de um ano em todas as capitais, por exemplo. Isso a gente está vendo aqui. Então, eu acho que isso, sim, é um grande efeito positivo do desenho do leilão. Foi um sucesso, é um sucesso. Eu diria um ponto de atenção, e até levantei isso no painel, onde estão os novos serviços? Onde estão os serviços inovadores? Eu acho que ainda a gente está no momento do operador testar, densificar essa rede. Faz sentido esperar um pouco mais para lançar, mas fica o ponto de atenção. Não vamos só ficar olhando a construção da rede. Eu quero ver a inovação, os serviços novos, enfim, levando o interesse do 5G para a população em geral. Faltam aplicações? Eu acho que a gente ainda está em tempo de ver elas sendo maduradas e lançadas, mas é, fica um ponto de atenção. Eu espero ver, na próxima FutureCon, talvez, a gente já falasse sobre quais aplicações deram certo, quais não deram certo, porque já vai estar implementado.